Hora de um bilhão de reais de crédito CMS que estavam detidos, para que a gente possa reduzir esse estoque, porque o crédito CMS liberado vai virar estoque, vai virar terceiro turno, vai virar investimento, vai virar ampliação de planta, isso vai fazer diferença. Então parabéns a todos os vagos, que essa história de mais de 70 anos perdure por muitos outros anos, que vocês continuem fazendo a diferença no estado de São Paulo, que vocês continuem fazendo a diferença no nosso Brasil e que o Brasil possa ser cada vez mais o celeiro de tecnologia, que a gente esporte isso cada vez mais e venha cada vez mais o reconhecimento da excelência, da criatividade, do preparo do povo brasileiro. Viva a voz!